Música Nesta quinta aconteceu mais uma manifestação na capital gaúcha. Desta vez a concentração não foi na área central da cidade. Foi no bairro Santa Tereza, no centro-sul de Porto Alegre, em frente ao posto de saúde Vila dos Comerciários, mais conhecido como Postão da Cruzeiro. A decisão de fazer neste local saiu de uma assembleia feita no dia 1º de julho, no Largo Zumbi dos Palmares, pelo Bloco de Lutas pelo Transporte Público e outros movimentos sociais. Uma das principais pautas do Bloco de Lutas sempre foi as repercussões das obras da Copa. As remoções das famílias que vêm ocorrendo aqui sistematicamente, assim como em outras comunidades aqui da cidade já ocorreram também, e vêm ocorrendo, nos levaram, através da nossa assembleia do Bloco, a chegar na ideia de concentrar aqui para prestar um apoio e solidariedade e ajudar a expor a pauta dessa comunidade. Nós estamos desde ontem fazendo trabalho com carro de som, com materiais, dialogando com os moradores aqui, com os líderes comunitários, e eles estão se mostrando felizes com nós estarmos nos somando, na verdade, nesse momento, a mobilização que eles já fazem há anos, através do Comitê Popular da Copa, para tentar dar visibilidade e esperamos que, através disso, o prefeito finalmente dê uma resposta e se posicione. A escolha da manifestação sair da frente do postão foi porque muitas famílias terão que ser realocadas em função da duplicação da Avenida Moab Caldas, popularmente conhecida como Avenida Tronco. Cerca de 1.500 pessoas serão diretamente afetadas. Os moradores reivindicam serem transferidos para casas de tamanho e proximidade das que moram. Que os prazos sejam mais claros e suficientes para que as famílias se mudem. Bônus residência com valor mais alto e menos burocracia para pegar o valor disponibilizado. É importante registrar que os moradores não são contra a Avenida e muito menos contra a Copa. A gente é contra a forma que se deu o processo de construção da Avenida, onde primeiro vem a Avenida, onde primeiro vem o concreto e as pessoas e as moradias nem sequer começaram a ser construídas ainda. Então a gente acha que esse processo se deu de forma invertida. A gente acha que com mais diálogo a gente consegue avançar e com um calendário de obras principalmente. A gente precisa saber quando que começam as obras. As pessoas querem ver as suas casas sendo construídas. Esse protesto de hoje não é no vazio. Ele reivindica ações. Ele reivindica uma saúde de qualidade. Ele reivindica moradias de qualidade. A Copa do Mundo não pode ser um instrumento por si só do jogo, do futebol. Nós acreditamos na Copa do Mundo. Que ela sirva como um momento de inserção social, de coletividade, de confraternização. Mas não pode ser a qualquer custo, não pode ser acima de qualquer coisa. Aqui existem vidas, são em torno de 1.400 vidas. Então resolver a vida das pessoas para nós é uma prioridade. Nós acreditamos no chave por chave, que é essa camiseta que eu estou usando. E as pessoas saem de suas casas e vão para suas próximas casas. Antes da manifestação começar a passeata, foi dado um abraço simbólico no postão. Um carro de som que serviu para gritos de ordem, feitos pelos moradores e o bloco de lutas. Foi uma caminhada com muita música presente. O carro de som não serviu apenas para gritos de ordem. Trechos de músicas foram tocadas e artistas da comunidade cantavam rap e funk carioca. Enquanto um grupo de percussão dava ritmo na passeata. A passeata seguiu pela Avenida Diário de Notícias, contornando o Barra Shopping, em direção novamente à Avenida Icaraí, onde os manifestantes, por volta das 10 horas da noite, se dispersaram. Apenas o Barra Shopping Apenas o Barra Shopping, em direção de 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 barra Shopping.